E não é novidade para ninguém que a gente está vivendo num momento de instabilidade econômica. Em época de crise, a gente sabe que muita gente diz que não dá para poupar, mas será que não dá mesmo? Bom, hoje é o dia mundial da poupança e a gente vai mostrar agora dicas que podem ser tomadas para quem quer mudar essa situação e guardar um dinheirinho. Vamos ver. A gente foi atrás de uma resposta. E aí, será que dá para poupar dinheiro? A gente recebe, já gasta tudo no mesmo dia para pagar as contas. É muito difícil você poupar numa crise intensa. Pois é, tem sido cada vez mais complicado. As contas chegam e já levam boa parte do orçamento, produtos e serviços essenciais ficam cada vez mais caros. Mas olha, economizar é possível sim. Já experimentou colocar em prática aquela velha dica? Mudança de hábitos. Bom, para quem deseja começar, nós preparamos cinco dicas para o início dessa mudança. Primeiro, estabeleça seus sonhos. Traçar metas e objetivos é um grande estímulo para poupar todo mês. Em seguida, converse com sua família. Para economizar, vai ser necessário que todos, principalmente as crianças, mudem os hábitos. Traz um benefício para a família toda. A reforma da casa, por exemplo. Em terceiro lugar, os planos precisam ser colocados no papel. E quanto vai ser necessário poupar? Isso se chama planejamento. Depois disso, faça um diagnóstico financeiro. Anote todos os gastos por pelo menos um mês, para saber quais são desnecessários e podem ser evitados. A quinta e última dica é poupar primeiro, gastar depois. Salário na mão? Reserve a quantia das contas essenciais. Pague as dívidas e deixe o restante guardado. Nada de comprar por impulso achando que tem dinheiro sobrando. Reserve para colocar os planos em prática. Se a gente não guarda dinheiro durante a nossa vida, chega mais para frente, a gente vai ver que também não conseguiu nada, não guardou nada. Então, guardar o dinheiro é algo também, não só para projetos, mas também para alguma emergência que pode ocorrer no período. Então, a pessoa tem que saber procurar aquele produto que os bancos oferecem, que pode dar um melhor retorno para você realizar seus sonhos futuramente. Está vendo essa moto aí? É o resultado de todos esses passos que a Daiane, que tem 22 anos, seguiu direitinho. Ela conseguiu comprar o primeiro veículo depois que aprendeu a poupar, mudando os hábitos. Você viu que não era necessário, que eu gastei de excesso e evitar fazer isso nos próximos meses e gastar mesmo só com o básico. Você já conseguiu até quitar a moto. Como você fazia para conseguir chegar a quitar a moto? Você tinha dividido em 60 vezes. Isso, exatamente. Eu consegui quitar justamente continuando a economia, que não era porque eu tinha conquistado que eu não ia poupar mais. O objetivo foi alcançado, mas a lição ficou. A Daiane continua economizando cerca de 20% do salário todo mês, pensando no próximo investimento. Qual que é o objetivo agora? Agora, apartamento ou uma casa própria.